Mas existem ainda outros custos desse processo seletivo dos nossos representantes. E são esses outros custos que normalmente dão problema. O financiamento das campanhas políticas. E já deu tanto problema, mas tanto problema, que desde 2014 a gente vem tentando mudar as regras para tentar diminuir as chances de transações ilegais e influências indevidas na política. Sim, eu estou com a mesma roupa do último vídeo. O pilão queria que eu trocasse. Mas galera, eu estou grávida. E no momento em que vocês assistem esse conteúdo, eu estou num avião voltando de Fortaleza, onde eu passei os últimos dois dias, curtindo um café da manhã, num barquinho na piscina. Então menos emoção é mais razão. Deixa o like, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo com seus amigos. Gente, sabe o que eu acabei de pensar? Será que quando o bebê nascer eu vou gravar com ele? Ela? Será? Ah, bonitinho, né? Coitada da criança. Ou eu. Você é o pilão que vai ficar com a criança ali. Ou o Bolt, o Bolt cuida. A gente vai trancar, a gente não vai trancar. Vamos lá, falar de coisa séria. Eleição chegando. A gente está muito bem humorada nessa gravidez, né? Tá bom, vamos lá. Quando vai chegando a eleição, eu fico com vontade de fazer conteúdos que não sejam só do rolê do momento, mas que sejam mais perenes, entendeu? Que não sejam só as confusões, mas trazer pra vocês informações importantes pra todo mundo chegar no dia 2 com tudo alinhadinho, se sentindo seguro, pra ela exercer o seu direito ao voto. Então, hoje, eu resolvi conversar com vocês sobre um assunto que dá muita polêmica. E ele é o financiamento de campanha. Eu recebo demais uma dúvida aqui. Gabi, de onde sai todo esse dinheiro pra bancar tanta campanha política em ano de eleição? E aqui falando da campanha mesmo, tá? Não da PEC emergencial que o Bolsonaro usa como campanha política, que também gasta muito dinheiro, sobre a qual a gente já falou aqui. Ok? Estou fazendo uma piada. O financiamento de campanha política é um assunto quente no Brasil. Já deu margem pra muito escândalo e é muito importante. Então, vamos começar. Existem dois tipos de custo pra fazer uma eleição acontecer. Primeiro, existem os gastos com processo eleitoral mesmo, ou seja, com pessoal, logística, aquisição e manutenção das urnas, apuração, divulgação, diplomação dos candidatos, etc. Esse valor está estipulado no Orçamento Geral da União, na Lei Orçamentária Anual, a famosa LOA. Famosa pra quem, né? Famosa. Mas, às vezes, a gente vê esses nomes jogados por aí no jornal e não entende nada. Bom, pra custear o processo administrativo das eleições municipais de 2020, que foram as últimas eleições que aconteceram por aqui, por exemplo, foi aprovada a soma de 647 milhões de reais. E quem quiser saber um pouco mais sobre orçamento público, tem um conteúdo no... O pessoal do Senado, que chama Orçamento Fácil, indico sempre, é muito legal. Vale a pena assistir os vídeos. No YouTube, você acha? Mas existem ainda outros custos desse processo seletivo dos nossos representantes. E são esses outros custos que normalmente dão problema. O financiamento das campanhas políticas. E já deu tanto problema. Mas tanto problema. Que desde 2014, a gente vem tentando mudar as regras pra tentar diminuir as chances de transações ilegais e influências indevidas na política. Vamos lá. Antes de 2015, o financiamento das campanhas políticas era privado. Podiam doar fundos pra esse fim tanto as pessoas físicas quanto as pessoas jurídicas, as empresas. Na eleição de 2014, a soma de todos os gastos de campanha de candidato a deputado, senador, governador e presidente totalizou 5,1 bilhões de reais. O Bolt tá bravo. Puto, achou caríssimo. Olha lá. 5,1 bilhões? O Bolt tá revoltado. Bolt é um cidadão inconformado. E isso porque a gente tá falando de doação privada. A gente não... Tá muito bravo. Acabou? Aparentemente a raiva se esvaiou. Ele é como a maioria, né? Do Brasil. Um escândalo atrás de outro escândalo. Ficou bravo e passou. O Bolt, a galera puta do Twitter. Entendeu? Dura um pouquinho. Então vamos lá. Dessa grana, 80% veio de doações de empresas. As 10 empresas que mais doaram pra campanhas ajudaram a eleger cerca de, presta atenção, 70% da Câmara de Deputados. Ou seja, 360 dos 513 deputados eleitos, filiados aos mais diversos partidos. Vocês já devem estar percebendo onde a gente vai chegar aqui, né? A primeira conclusão que a gente pode tirar disso é Empresa não tem ideologia, né? Pelo menos não nessa situação prática. Elas doavam dinheiro pra todo mundo. E a segunda conclusão é Quem dá essa quantidade de dinheiro Pode pretender ter algum interesse seu atendido. Principalmente se dá pra todo mundo. A grande questão é quais são esses interesses? O público ficou escandalizado e com razão Pelos esquemas trazidos à tona pela Operação Lava Jato. Fazer aqui a ressalva de que a Lava Jato tem diversos problemas, Mas é um problema também O que a gente viu ali, descoberto pela Lava Jato. E não tudo que se diz ter sido descoberto. Então, feitas as devidas ponderações Que estão feitas aqui no canal ao longo desse tempo No qual eu converso com vocês É ruim que tenha esquema. Só essa, só pontuais. Esquema da galera pervertendo processo político Esquema da galera pervertendo processo penal. Esquema é ruim, tá? Descumprir a lei não é legal. Nesse meio tempo, em 2015, O Supremo Tribunal Federal determinou A inconstitucionalidade do financiamento privado de campanha. Essa decisão é muito boa, se alguém quiser ler. Sob o argumento de que aquele era um cenário insustentável De, prestem atenção, submissão do poder político Ao poder econômico. No mesmo ano, ainda no governo Dilma, Foi sancionada uma nova lei Que alterou as regras de financiamento de campanha E estabeleceu como fonte de financiamento das eleições Apenas os repasses do fundo partidário. As doações de pessoas físicas Com limite de 10% dos sentimentos declarados Pelo cidadão no ano anterior E o patrimônio dos próprios candidatos. Então, é importante a gente pensar o seguinte Tem dois jeitos de pagar a conta da campanha. Um jeito é pegar dinheiro privado. Outro jeito é pegar dinheiro público. A gente pode discutir os dois? Pode discutir os dois. Mas tem que pensar nessas alternativas. Não adianta só ficar falando mal. E pode discutir montante também. Beleza? No entanto, mesmo esse novo modelo Apresentou alguns problemas. Já que a nova regulamentação Não estabelece limites de valores Para o autofinanciamento dos candidatos. Embora a lei determine um teto de gastos Da campanha, de modo que haja uma paridade Mínima entre os candidatos Para não favorecer aqueles com mais recursos Na prática, um candidato rico Poderia bancar integralmente a sua campanha Além de ter vários amigos Provavelmente mais ricos do que um candidato pobre O que gera uma desigualdade no processo eleitoral O candidato mais rico Acaba tendo mais chance de ser conhecido pelo eleitor E mais oportunidade de conseguir votos Esses temas que eu estou falando aqui Muito resumidamente Estão explicados em mais detalhes No meu manual da política racional Meu curso E também no Política é para todos Tá bom? Outro problema que surgiu nesse novo contexto Da reforma de 2015 Foi que poucas pessoas físicas Se interessam em realizar doações aos partidos O Brasil não tem o costume de doar Para aquele candidato em quem ele acredita E isso é uma das coisas que a gente pode mudar Para ver a política mais do jeito que a gente quer Todo esse cenário levou a criação do Fundo Especial de Financiamento de Campanha Ou Fundão Eleitoral Em 2017 As eleições de 2018 foram então As primeiras bancadas majoritariamente pelo financiamento público Mas esse modelo também tem seus problemas Quem decide para qual candidato vai tanto dinheiro do fundão É o seu partido político E o que costuma acontecer? Os partidos concentram o orçamento Em um número menor de candidatos Mas nos candidatos que eles avaliavam Que tinham a maior chance de sucesso O partido precisa vencer Precisa fazer a maior bancada possível Até para ter acesso a mais dinheiro do fundo Na outra eleição E ele aposta nos candidatos Que os dirigentes veem com mais potencial E não raro Esses candidatos que os partidos acham Que tem mais chance de vencer Eram o que? Brancos, homens mais velhos E amigos dos caciques dos partidos Que no geral são brancos Homens mais velhos Ai meu Deus, que inesperado Isso dificulta pra caramba A ascensão de novas lideranças E a renovação política Que a gente tem ouvido por aí Que os cidadãos brasileiros tanto querem E olha que em 2018 Passou a vigorar um repasse obrigatório De 30% dos recursos A candidaturas femininas É verdade que houve diversas denúncias De desvio dessas derbas Mas mesmo assim A gente veio caminhando Na direção de maior equidade de gênero E de raça no Congresso Em 2020 O Supremo Tribunal Federal Confirmou a decisão De que 30% do total de recursos Devem ser destinados A candidaturas de pessoas negras O objetivo dessas medidas Lógico É que os espaços de poder político Que os nossos representantes Se pareçam um pouco mais Com a população brasileira E esses mecanismos são possíveis No financiamento público de campanhas Esse ano de 2022 Depois de muitas discussões O valor do Fundo Especial De Financiamento de Campanha O fundão A ser dividido entre os 32 partidos políticos Nas eleições majoritárias É de 4,9 bilhões de reais E como exatamente esse fundo eleitoral É distribuído entre os partidos? Uma pequena parcela dos recursos É dividida igualmente entre as legendas Pequena mesmo 2% O restante é gradualmente distribuído Conforme a votação das siglas E a sua representação no Congresso Nacional No pleito anterior Como a divisão é feita de acordo Com o tamanho da bancada no Congresso O União Brasil O maior partido Que foi criado a partir da fusão Do DEM com o PSL no ano passado Vai ter 15,77% do total do fundo Na sequência de valores Aparecem o PT com 10,15% E o MDB com 7,2% Vocês façam aí as contas de vocês Cinco partidos Esses três Mais PSD e PP Vão ter quase metade do fundão eleitoral em 2022 Existem também o Fundo Especial de Assistência Financeira Aos partidos políticos Ou fundo partidário No entanto, essa verba serve a manutenção dos partidos como um todo Não apenas na época das eleições A partir de 2017 O acesso ao fundo partidário Passou a obedecer a cláusula de desempenho Ou seja, se uma sigla não conquistar certo número de votos Para as vagas no Congresso Vai ter atividades e recursos limitados Dali em diante A pergunta Mas então, Gabi Os políticos gastam essa grana toda aí Sem o menor controle? Então Não Toda campanha tem que fazer sua prestação de contas Ao TSE Ao final de cada pleito É bagunçado? É bagunçado Mas também não é bagunça E você pode Estar aí se perguntando durante esse vídeo Gente, que absurdo Esse povo recebe essa bolada E não faz nada Então assim Não faz nada não é verdade A gente pode discutir Aliás, a gente deve discutir Como fazer campanhas políticas mais baratas Eu também acho Não só porque vai ser melhor para o orçamento público Mas porque vai diminuir a barreira de entrada A novas lideranças Que não venham de um estabelecimento político Ou com muito dinheiro próprio Isso é tudo muito caro Fica muito difícil, né? Por isso até eu queria deixar para vocês aqui Uma sementinha Para a gente não ficar só reclamando Se você ficar chateado Com a quantidade de dinheiro público Sendo usado nas eleições Se você não gosta De ter os mesmos Velhos caciques De sempre Eleitos De quatro em quatro anos Monopolizando tudo Que tal você doar Para um candidato Que você confia? Se você tiver Essa possibilidade financeira Claro Pode ser só um pouquinho Né? Tem um cara Uma mulher na sua cidade Ou no seu estado Que você gosta das ideias Você confia Você acha que pode fazer um bom trabalho Doa para a campanha dela ou dele O financiamento coletivo já está permitido E os candidatos estão fazendo as suas vaquinhas Esse é o melhor jeito de financiar as nossas eleições Cidadãos que apostam numa pessoa Para ser a sua representante Vamos bancar as nossas escolhas E sair só da passividade Ser cidadão não é só votar lá rapidinho No dia 2 de outubro Ser cidadão é participar Doando para o seu candidato, por exemplo Porque aí você ajuda uma pessoa Que você acredita A chegar lá E te representar Da maneira que você quer ser representado E ajuda também A reduzir o poder do tal Temido fundão Vamos combinar De dar uma olhadinha Nessa possibilidade? Deixa seu like Se inscreve no canal E compartilha o vídeo Com seus amigos Tchau, tchau Tchau